Boa tarde pessoal, eu estou aqui para dar um depoimento sobre o curso do Ginetom Rodrigues. Depois que eu adquiri o curso, eu já venho acompanhando ele há muito tempo nas redes sociais, e depois que eu adquiri o curso, eu pude ver realmente o tão pequeno valor que nós pagamos pelo curso. Ele é um curso fantástico, o Ginetom não te ensina a aplicar uma cerâmica, ele te ensina a como fazer um projeto, um protocolo, ele te ensina a como queimar um protocolo, ele te ensina poucas massas para ter um resultado excelente, vamos dizer dessa forma. E o curso foi um grande ganho no laboratório, porque eu consegui aumentar em 30% a minha produção mensal. Agora no final do ano mesmo foi uma coisa fantástica, o volume de trabalho que eu tinha, que eu achei que eu não vou conseguir alcançar esse número, porque são muitos trabalhos a entregar, muitos casos extensos, vamos dizer dessa forma, e eu achei que não ia conseguir. Mas com a técnica, como ela te facilita muito a tua vida, eu consegui, consegui parar um dia antes do previsto ainda, graças a Deus. E eu queria agradecer a você, Ginetom, pela tua dedicação, por estar sempre respondendo as perguntas no nosso grupo do curso, e dizer para ti, cara, que tu revolucionou mesmo a minha vida, aqui dentro do laboratório, sem dúvida nenhuma. O teu curso é um curso perto de muitos cursos que eu fiz, eu tenho 25 anos de estrada. Eu já fiz muitos cursos na minha vida, mas o teu curso foi diferente, foi diferente de todos os que eu fiz. O aprendizado é todos os dias, o contato que a gente tem é no grupo, e com o curso mesmo, ele ensina muita coisa, muita coisa mesmo. E de uma forma simples, sem complicar, sem exagerar na capacidade de cada um. Eu acho que os resultados são excelentes, pela técnica aplicada, satisfatórios. Os meus clientes perguntaram o que que houve, onde é que tu foi fazer curso que tu voltou desse jeito, com a tua cerâmica totalmente diferente. E realmente, ela ficou muito diferente, ela ficou com mais beleza, pela técnica de aplicação, e por toda a forma do curso, toda a montagem, a estratégia de queimas também, eu apliquei em todas as fases da cerâmica, até de coroa individual a protocolo. Então, eu mudei totalmente o jeito de aplicar, totalmente o jeito de trabalhar. E agradeço a você. Muito obrigado, então. Ó, quem quiser entrar nessa onda aí, entra, eu tô surfando nela. Obrigado.